Eu sou da roça, sou do sertão Sou nordestino, sou vaqueiro campeão E quando eu saio pra pegar foi vestido em meu trajo de couro Voltando e meu cavalo subindo e descendo novo Sou vaqueiro extremido, vaqueiro respeitado Vou pegar pois dentro do mato Vaqueiro do sertão, vaqueiro nordestino Gosto da luta de gado, pego pois este menino A minha vida é cuida da vida de gado Amo demais tudo o que eu faço Vaqueiro do sertão, vaqueiro nordestino Gosto da luta de gado, pego pois este menino A minha vida é cuida da vida de gado Amo demais tudo o que eu faço Vaqueiro do sertão, vaqueiro nordestino Gosto da luta de gado, pego o boi desse menino A minha vida é cuidar da vida de gado Amo demais, tudo que eu faço Isso é pedido que eu tô voz da pisada Vem me promoções, vai, vai Vaqueiro nordestino, a noite do banco, o povo e todo Eu sou da roça, sou do Fernando Sou nordestino, sou vaqueiro campeão E quando eu saio pra pegar, vou vir de nele, meu tarro de couro Contando em meu cavalo, subindo e descendo o bolo Sou vaqueiro extremido, sou vaqueiro respeitado Vou pegar, vou, dentro do bato Vaqueiro do sertão, vaqueiro nordestino Gosto da luta de gado, pego o boi desse menino A minha vida é cuidar da vida de gado Amo demais, tudo que eu faço Vaqueiro do sertão, vaqueiro nordestino Gosto da luta de gado, pego o boi desse menino A minha vida é cuidar da vida de gado Amo demais, tudo que eu faço Vaqueiro do sertão, vaqueiro nordestino Gosto da luta de gado, pego o boi desse menino A minha vida é cuidar da vida de gado Amo demais, tudo que eu faço É agora que o bicho vai pegar Alô, loja, mariva idosa Salão, cintura, cabelinho Bado já viu, tô no carrinho de vulgação Tchau, papai O bicho bombou, esse é bom demais Tá conhecido em todas as redes sociais Tem fama de pegadores de mais de um milhão de infantes No WhatsApp, Facebook e Instagram Estouro papai Estouro papai Em todo lugar que chega a mulherada vai atrás Estouro papai Estouro papai Campeão das vaquejadas e rei das redes sociais Estouro papai Estouro papai Em todo lugar que chega a mulherada vai atrás Estouro papai Estouro papai Campeão das vaquejadas e rei das redes sociais Meu parceiro Bruno Estourado Meu parceiro AQSA Era pedido garçom Aqui no bambu, esse é bom demais Tá conhecido em todas as redes sociais De fama de pegador, tá de um milhão de fãs No WhatsApp, Facebook, tá canto Papai, chorou papai E no lugar que chega a mulherada vai atrás Estourou papai, estourou papai Campeão da vaquejada e rei das redes sociais Estourou papai, estourou papai Todo mundo aqui chega a mulherada vai atrás Estourou papai, estourou papai Campeão da vaquejada e rei das redes sociais VM Produções, isso é pedido garçom Por boi da pesada, por boi da pesada Tchau, boi da pesada, por boi da pesada Olha a peca do nosso bingo da mafina Chega o fim de semana, eu partiu pra vaquejada Chega o fim de semana, eu partiu pra vaquejada Eu vou passar a noite derrubando a boiada Esse é pedido cantor Em nome de VM Produções Vai papai, chama na boa, vai É moral E de semana chegou, eu partiu pra vaquejada Daqui bancada logo eu me apaixonei Por uma menina, filha do fazendeiro Acabou de derrubar o coração do vaqueiro Com vila da cidade para o interior Já fiz minha senha, meu caminhão já chegou Desembarquei o cavalo de cima do caminhão Hoje desce o braço, agora cai boi no chão Já cortei o livro, fiz que a caixa de cerveja As menina fica arrumeirando a mesa Aqui no meu caminhão é tudo importado Tem banheiro, tem chuveiro, tem ar-condicionado Sou neto de varão, sou filho de doutor A ontem vaquejada, pode ver que lá eu tô Começou a disputa, chamei na direita E foi o loco coquetor, valeu o bom Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Eu vou passar a noite derrubando a boiada Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Eu vou passar a noite derrubando a boiada Meu parceiro Léo Maquê, tamo junto Isso é pedicador, o boy da pisada O fim de semana chegou, eu parti pra vaquejada Daqui bancada logo eu me apaixonei por uma menina Filha do fazendeiro, acabou de derrubar o coração do vaqueiro Subi lá da cidade para o interior Já fiz minha senha, meu caminhão já chegou Desembarquei o cavalo de cima do caminhão Hoje eu desço o braço, agora caiu no chão Já comprei um whisky, a caixão de cerveja As menina fica louca, rumeira na mesa Aqui no meu caminhão é tudo importado Tem banheiro, tem chuveiro e tem ar-condicionado Sou dentro de barão, sou filho de doutor Aonde tem vaquejada, pode ver que lá eu tô Começou a disputa, chamei na direita E foi o loco coquetor, valeu o bom Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Eu vou passar a noite derrubando a boiada Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Eu vou passar a noite derrubando a boiada Soja Maria Vaidosa, Salão Cícero Camileneiro Basuzia Milton, Carlinhos de Garçóis Mano estourado de quatro, sou namorado Kézia Meu parceiro era as mudações O Cepê de cantor, BN Produção Salta papai, alô meu parceiro, senhor de borrondejo Tamo junto papai, vai, vai Corre o litro no piseiro, zero, zero, zero Enquanto eu tô sobrando Minha vida de solteiro, zero, zero, zero Eu tô comemorando Corre o litro no piseiro, zero, zero, zero Enquanto eu tô sobrando Minha vida de solteiro, zero, zero, zero Eu tô comemorando Abra a cancela que eu vou passar Vou derrubar um touro pra comemorar A vida de solteiro que eu vou ver a ter Estou aproveitando, reaprende a viver Atualizei os meus status Que eu tô largado, mas não tô largado nada Enquanto que ela pensa que eu tô chorando Eu não tô chorando nada Eu tô no pancadão aqui na vaquejada Corre o litro no piseiro, zero, zero, zero Enquanto eu tô sobrando Minha vida de solteiro, zero, zero, zero Eu tô comemorando Na vaquejada o piseiro tá pegando Feito passarinho, tava preso, tô voando Tem muita mulher sobrando na parada Tem muita mulher brigando pra cervejada Corre o litro no piseiro, zero, zero, zero Enquanto eu tô sobrando Minha vida de solteiro, zero, zero, zero Eu tô comemorando Corre o litro no piseiro, zero, zero, zero Enquanto eu tô sobrando Minha vida de solteiro, zero, zero, zero Eu tô comemorando Abre a cancela que eu vou passar Vou derrubar o touro pra comemorar A vida de solteiro que eu voltei a ter Estou aproveitando, reaprende a viver Azualizei os meus dados Que eu tô largado, mas não tô largado nada Enquanto que ela pensa que eu tô chorando Eu não tô chorando nada Eu tô no pancadão aqui na vaquejada Corre um litro no piseiro, deiro, deiro, deiro Enquanto eu tô sobrando Minha vida de solteiro, deiro, deiro, deiro Eu tô comemorando Na vaquejada o piseiro tá pegando Feito um passarinho, tava preso, tô voando Tem muita mulher sobrando na parada Tem muita mulher brigando pra cervejada Corre um litro no piseiro, deiro, deiro, deiro Enquanto eu tô sobrando Minha vida de solteiro, deiro, deiro, deiro Eu tô comemorando Corre um litro no piseiro, deiro, deiro, deiro Enquanto eu tô sobrando Minha vida de solteiro, deiro, deiro Eu tô comemorando Meu parceiro João de Corronejo Vida de solteiro realmente é melhor, papai É agora que o bicho vai pegar Alô meu parceiro Pedro Téus do Piauí Muito obrigado pela música, papai Oh, presente que você me deu Vaqueiro pra estouro O meu nome é pegador O sobrenome é pegação Tô chegando amuntado no meu cavalo Alasão, as esporas tá nos pés O paredão já tá ligado As alvinhas escutando para ficar ao meu lado Aqui joga melhor Vai pro caminhão Que eu vou botar pregado Vem descendo o adigado Vem quicando o adigado Esse vaqueiro é pra estouro O vaqueiro tá preparado? Vem descendo o adigado Vem quicando o adigado Esse vaqueiro é pra estouro O vaqueiro tá preparado? Isso é pedicador O boy da pisada Em nome de V&M Produções Oh, papai É moral O meu nome é pegador O sobrenome é pegação Tô chegando amuntado no meu cavalo Alasão, as esporas tá nos pés Os paredão já tá ligado E as alvinhas escutando para ficar ao meu lado Aqui joga melhor Vai pro caminhão Que eu vou botar pregado Vem descendo o adigado Vem quicando o adigado Esse vaqueiro é pra estouro O vaqueiro tá preparado? Vem descendo o adigado Ficando o adigado Esse vaqueiro é pra estouro O vaqueiro tá preparado? Vem descendo o adigado Ficando o adigado Esse vaqueiro é pra estouro O vaqueiro tá preparado? Vem descendo o adigado Vem quicando o adigado O vaqueiro é pra estouro O vaqueiro tá preparado? Vem, te assento, o baquete tá preparado, meu papai Vem, chamarim, vaidosa, salão, centro, cabeleiro Bartos e Hamilton, carrinho de divulgações Bruno estourado, digo atu Era divulgação, eu não juro Um abraço pro meu parceiro Léo Vaqueiro Tamo junto, sete de cantor, papai Delega a senhora, essa canção é maravilhosa Aqui sentado no meu quarto, pensando em você Escuto o barulho da chuva, o silêncio vazio, tudo faz sofrer Tô com saudade da sua roupa bagunçada, a gente acorda até de madrugada A saudade bateu sem dizer a hora, trouxe tantas coisas que vem na memória Eu não aguento mais, eu vou te ligar, um dia sem você não aguento mais passar Se ver a ligação não precisa temer, se corre pra minha casa que eu quero te ver Eu não aguento mais, eu vou te ligar, um dia sem você não aguento mais passar Se ver a ligação não precisa temer, se corre pra minha casa que eu quero te ver Essa daqui vai se tocar em todos os paredões, todos as rádio do meu Brasil Que música linda papai, sempre de cantor, você sabe falar de amor Aqui sentado no meu quarto, pensando em você Escuto o barulho da chuva, o silêncio vazio, o que me faz sofrer Tô com saudade da sua roupa bagunçada, a gente acorda até de madrugada A saudade bateu sem dizer a hora, trouxe tantas coisas que veio na memória Eu não aguento mais, eu vou te ligar, um dia sem você não aguento mais passar Se ver a ligação não precisa temer, se corre pra minha casa que eu quero te ver Eu não aguento mais, eu vou te ligar, um dia sem você não aguento mais passar Se ver a ligação não precisa temer, se corre pra minha casa que eu quero te ver PIXA SHOW DELIVER, meu parceiro na tem um show Meu parceiro é Nenã de Lino, um abraço, vai Tamo junto, papai GB Studios CEP DICANTOR Falando de amor, menino Alô, Johnny Corronejo Tamo junto, papai Um abraço, pedi o cantor É nóis Eu já pensei em vender o meu cavalo Quando eu fui comprar meu carro Pra sair com a mulherada pra zoar Mas desde menino, eu vivo puxando o gado Eu saio pra zoeira no cavalo Mas só cabe uma na garupa pra pegar O cavalo fica só pra eu curtir com a namorada Numa bela cavalgada Na garupa bem agarradinha A ralho que deve pra sair pra beber com a mulherada Elas dançando excitadas Com short me mostrando a calcinha Nunca mais eu vou pensar Em descartar o meu cavalo Boto ele no reboque Engato ele no carro Sem essa troca de cavalo Por uma ralho que isso é besteira De dia no cavalo eu pego o gado De noite na ralho que saio pra zoeira Não troco não, não troco não Vou ficar com o cavalo e com o carrão Não troco não, sou besta não Zoeira, cavalo ligado é minha paixão Não troco não Vou ficar com o cavalo e com o carrão Não troco não, sou besta não Zoeira, cavalo ligado é minha paixão Festa vai tocar em todos os paredões Todas as rádios do meu Brasil Isso é pedinho, cantor, boy da pisada Em nome de bem, produção O cavalo fica só pra eu curtir com a namorada Numa bela cavalgada Na garupa bem agarradinha A ralho que deve pra sair pra beber com a mulherada Elas dançando excitadas Conchote me mostrando a calcinha Nunca mais eu vou pensar Em descartar o meu cavalo Boto ele no revoque Engato ele no carro Sem essa de trocar cavalo Por uma ralho que ser besteira De dia no cavalo eu pego o gado De noite na ralho que saio pra zoeira Não troco não, não troco não Vou ficar com o cavalo e com o carrão Não troco não, sou besta não Joeira, cavalo e gado é minha paixão Não troco não, vou ficar com o cavalo e com o carrão Não troco não, sou besta não, zoeira, cavalo e gato é minha paixão Loja Maria Vaidosa, Salão Cícero Cabeleleiro Bartos e Hamilton, Carlinhos Divulgações Bruno Estourado de Guarçui, sua namorada Kézia Erasmus Divulgações Cepete Cantor Eu vou tirar, eu vou tirar o feriado, vá 31 de fevereiro, lá não vou pisar Eu vou fazer, eu vou fazer como prometi a você 31 de fevereiro, passo o dia sem beber E Cepete Cantor, o boy da pisada Bequim Produções Eu chego em casa meia noite, entro de ponta de pé Não faço barulho pra não acordar mulher Eu chego bem bebinho do bar cheirando a mer Mas chego com carinho porque eu não sou mané Você reclama porque bebo todo dia É uma agonia pra eu deixar de beber Num dia desses você me fez prometer Jurei que eu vou passar o dia inteiro sem beber Vou tirar, vou tirar o feriado, vá 31 de fevereiro, lá não vou pisar Eu vou fazer, eu vou fazer como prometi a você 31 de fevereiro, passo o dia sem beber Vou tirar, eu vou tirar o feriado, vá 31 de fevereiro, lá não vou pisar Eu vou fazer, eu vou fazer como prometi a você 31 de fevereiro, passo o dia sem beber Cepete Cantor, o boy da pisada Loja, a marinha vaidosa Salão, cintando, cabeleireiro, bato, viadinho Eu chego em casa meia noite, entro de ponta de pé Não faço barulho pra não acordar mulher Eu chego bem bebinho do bar cheirando a mer Mas chego com carinho porque eu não sou mané Você reclama porque bebo todo dia É uma agonia pra eu deixar de beber Num dia desses você me fez prometer Jurei que eu vou passar o dia inteiro sem beber Vou tirar, vou tirar o feriado, vá 31 de fevereiro, lá não vou pisar Eu vou fazer, eu vou fazer como prometi a você 31 de fevereiro, passo o dia sem beber Vou tirar, vou tirar o feriado, vá 31 de fevereiro, lá não vou pisar Eu vou fazer, eu vou fazer como prometi a você 31 de fevereiro, passo o dia sem beber Cepedinho cantor, o boy da pisada Pizza show dele, meu parceiro, lá tem um show Tamo junto, vai Essa vai tocar na rádio, meu parede do meu Brasil Show papai Alô meu parceiro, Gilvan Compositor Essa daqui é a minha cara Vaqueiro Matuto, menino Sou vaqueiro matuto, vaqueiro bruto Vaqueiro matuto das quebradas do sertão Sou vaqueiro matuto, vaqueiro bruto Vaqueiro bruto, sou vaqueiro campeão Sou vaqueiro matuto, que nasci lá no sertão Gosto das pegas de boi, sempre foi minha paixão No meu cavalo, pisando em formigueiro Dou tapado e marmeleiro que a raiz arranca do chão Pego a novilha no meio da jurema preta Boto a careta e saio com o troféu na mão Sou vaqueiro matuto, vaqueiro bruto Vaqueiro matuto das quebradas do sertão Sou vaqueiro matuto, vaqueiro bruto Sou vaqueiro matuto, vaqueiro bruto Das quebradas do sertão Sou vaqueiro matuto, vaqueiro bruto Vaqueiro matuto, sou vaqueiro campeão Essa daqui eu dedico pra toda a vaqueira do meu Brasil Sou vaqueiro matuto que nasci lá no sertão Gosto das vagas de boi, sempre foi minha paixão No meu cavalo pisando em formigueiro Dou tapado em marmeleiro que a reis arranca no chão Pego a nuvilha no meio da jurema preta Derrubo e boto a careta e saio com o troféu na mão Sou vaqueiro matuto, vaqueiro bruto Baqueiro matuto das quebrada do sertão Sou vaqueiro matuto, vaqueiro bruto Baqueiro matuto, sou vaqueiro campeão Isso é veredicador, boy da pisata Hoje lembrei de você, senti a sua falta deitada aqui comigo A falta do teu abraço é um jeito vitalício Tá me incomodando, me levando ao delírio A tua falta, tá me incomodando tudo fora de hora Feito um drogado, sem rumo e sem volta Tudo que eu quero é ter você comigo Você mexeu com o sentimento meu Não quero beijos e abraço a não ser o seu Larga tudo e vem ficar comigo Pois sem você está o castigo Sonho com você a noite na cama Sussurrando em meu ouvido, falando que me ama É tanto sofrimento onde a solidão Vem comportar de vez esse meu coração Dose de amor, dose de carinho Fazer um juramento pra ficar juntinho Dose de amor, dose de paixão Vem pimentar de vez a nossa relação Dose de amor, dose de carinho Fazer um juramento pra ficar juntinho Dose de amor, dose de paixão Vem pimentar de vez a nossa relação Alô meu parceiro, Gilfã, compositor, tamo juntos Que música linda, muito obrigado pelo presente papai Hoje lembrei de você, senti a sua falta deitada aqui comigo A falta do teu abraço é o jeito vitalício Tá me incomodando, me levanta o delírio A tua falta, tá me incomodando, tudo fora de hora Feito um drogado, sem rumo e sem volta Tudo que eu quero é ter você comigo Você mexeu com o sentimento meu Não quero beijos e abraços a não ser o seu Larga tudo e vem ficar comigo Pois sem você está um castigo Sonho com você na noite na cama Sussurrando em meu ouvido, falando que me ama É tanto sofrimento onde a solidão Vem comportar de vez esse meu coração Dose de amor, dose de carinho Fazer um juramento pra ficar juntinho Dose de amor, dose de paixão Vem pimentar de vez a nossa relação Dose de amor, dose de carinho De fazer um juramento pra ficar juntinho Dose de amor, dose de paixão Vem pimentar de vez a nossa relação Isso é pedido que eu tô falando de amor, papai Em nome de VM Produções Dose de amor, dose de carinho Dose de amor, dose de carinho